O Senhor me amou com um amor profundo, me tirou de um terreno e um mundo, fez minha mão segurou. O novo canto colocou em mim amor, minha alma que vivia louco, hoje canta uma canção de amor. Uma canção de amor, eu irei cantar, as canções profanas, já deixei falar, vou cantar com os anjos uma nova canção, mão eterna. O Senhor me lembrará até o lugar por nós, onde está o Todo-Poderoso, que criou a terra, são o mar. Lá estão os profetas, apóstolos queridos, que vencerem, não foram vencidos, vamos encontrar no inédito lá. Uma canção de amor, uma canção de amor, eu irei cantar, as canções profanas, já deixei falar, vou cantar com os anjos uma nova canção, do eterno lar. Aleluia! 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 Bem do gerinho, quero falar.